Olá pessoal do YouTube, tudo bem que sejam amigos? Fala é má, bem de volta em Marequemia. Estamos acho que terminando o jogo. Vambora lá ver, vambora lá saber. Vambora lá, que meia sucesso aí no canal do Colornado. Estamos nos dias de provas, beleza. As últimas provas e aí no finalzinho já a cerimônia de encerramento. Eu creio que seja isso. Nós vamos ver, muitas emoções, traição dos professores, muitas coisas acontecem nesse jogo. Nós estamos no estado da vida do cara, menos o cara. Estas são os cursos que você pode acertar atualmente. Estou fazendo tudo aí com você. Vou melhorar essa nota para mim já ter mais um vídeo de volta. Vamos começar, vamos para a sala de aula. A enfermeira Joyce está aqui. Está falando sobre sínteses. Deveríamos ter aprendido tudo até agora, mas não sei não. Vai ver que é uma coisa super difícil. Mas uma elixir. Elixir é uma porção muito boa assim. Vamos sair para ela recuperar todo mundo do grão. Depois de tudo que eu passei, tudo ele vai fazer com o marrom nas costas. A garota. Isso aí ela já passou a volta de cortar, é? Tem uma condição ali como maior o hater level para melhor nota. Vamos ver se a gente consegue fazer. Muitas essas coisas que nem sempre a gente tem tudo material, as coisas que são necessárias. Vamos ver como é que faz. Sempre ficam debatendo o grupinho. Isso é um trabalho em grupo. Isso é verdade. Vamos para o workshop. Não tem qualquer receita aqui, eu não sei. Olha a noite. Salveirão. Está aqui, Elixir. Nós temos praticamente tudo. Temos tudo. Beleza. Vamos lá. Tem 3 chances. 3 chances. Deixa eu ver o que é. O que é que diz aqui o meu handbook. É uma característica que você precisa alertar para uma nota melhor. Vamos ver. Olha lá. Está aqui no suporte. Só que pensa. Vamos usar aqui o flag para puxar mais 30. Garoto. Mas está ajudando o Leon, hein. Chegou com a baciona lá que é o bichão. Está ajudando o Leon, hein. Gostaria de ver? Só que está trabalhando aí. Só que está trabalhando aí. Não vai suporte. Vamos usar o Roxy aqui, ó. Mudando as cartas. O que vai acontecer? Com esses ingredientes, eu combino isso. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Estou fazendo aqui toda a experiência. Estou tentando acontecer. Estou. Aguarde de novo. É mais 30 de novo. Ah, garoto. Esse é o meu Synthesizer especial! Eu vou assim mesmo, já estou com 100 no bagulho! Vamos lá! A garota! E foi ter que fazer uma Synthesizer boa! Mas eu acho que essa está boa, né? Vamos lá entregar na sala de aula! Eu não sou especialista na Alquimia, gente! Então isso fica muito vago para mim! O que é bom, o que é ruim! Será que não? Vamos ver para onde eu entrego! Se não fosse esse mesmo eu vou te contar! Vamos lá! 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 Garoto! Garoto! Vamos lá! Vamos lá! Ai sim! Completei! Quer dizer que eu estou de folga amanhã! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Garoto! Completei meu caverninho! Lá está de folga 3 dias até o dia do evento! No evento eu não sei se é formatura! Pode ser outra coisa! Vai saber! Vai que é outro chefão para matar a gente! Ele está perrado! Menor lá! Mas é muito bom ter de folga! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tirar ferro! Vamos pegar uns emprego! Vamos tomar mais grana! Pessoal pedre as coisas tudo de louco aí que não dá para fazer o meu caverninho! There you go! Está tudo seja! A gente escolhe. Vamos lá. É assim que a gente faz. Esse aqui está pagando quase R$6.000 para dar um pau nessa menina aqui. Ai garoto. Esse aqui também R$8.500 para bater nesse carinha. Fico com receio que os que pagam uns R$4.000 já são difíceis. Olha ai, estou pedindo um King de turno. Eu acho que eu tenho esse item. Está pagando quanto? R$6.600. É isso? Ah garoto. Tem que sintetizar esse negócio aqui. Beleza. Vamos ver. Sintetizar aqui um outro negócio. Beleza. Eu gostaria muito também de ter um negócio de ouro. Estou pagando R$28.000. O Globo Estelar. Pagando quase R$11.000. Então vamos complementar os meninos que o peixe eu tenho. Eu lembro que eu tenho esse peixe. Eu pesquei. Ah garoto. Eu vou... Grana fácil. Grana fácil. Beleza mano. Ah garoto. Quase R$7.000 na cota. Quase R$7.000 na cota. Vamos pegar os itens. Vamos ver no workshop. É isso garoto. Workshop mais fácil de eu achar. Fazendo grana. Ganhando dinheiro. Ajudando os amigos também. Aqui tem variações da receita. Quando tem essa bolinha aqui, essa receita pode variar. Mas precisa do ouro. Acho que é esse aqui que eles querem. Ah esse aqui. Ah esse aqui está no papo eu acho em. Língua do dragão. Só tem uma. E agora? Qual que é a sua decisão? Fazer o item e ganhar a grana? Ou você ficar com a língua do dragão para fazer outra coisa? Acho que. Vou cortar em um aparelho do dragão. Esse também está no esquema é. É só comprar. Ótima peça. Ah esse aqui eu já tenho. Olha. Que sorte! Vou ganhar dinheiro! Então vamos fazer o seguinte, fazer essas sínteses, aí eu faço outra coisa, sei lá, vamos fazer uma missão, ajudar um amigo, vamos aqui na enfermaria, né garoto? Se você souber de procurar você acha os itens, achei que era esse, não é? Eu vou conseguir sintetizar aqui. Vou botar um pouco de néctar, para aquele dinheiro você é bom. Eu consigo, eu vou conseguir sintetizar aqui. A conquista da grana no canal do Paulo é Márcio. Se fazer grana fosse tão fácil assim, cortar minha vida ia ser muito mais fácil, não é verdade? Esse aqui, beleza, já temos, a passagem de fazer o item, eu vou fazer, decidi fazer o item e mesmo sacrificando o item raro, que é uma coisa que você precisa fazer no jogo, mas depois o negócio vai ficando mais fácil, beleza, agora, deixa eu saber aonde que eu tenho que entregar para ganhar a brana. Ah, não podia ser mais fácil, não é verdade, tem que fazer dois, filha de uma régua. Ah, garo, ou só o cara não quer, quer que é dois, aí eu me lasquei. Só um pouquinho. Então vamos entregar esse aqui, ganhar mais dez mil. Tá certo, não basta ser um item difícil, tem que ficar aqui a dois. Tá certo, não basta ser um item difícil, tem que ficar aqui a dois. não sei para quem quer, vou ter que procurar de sala em sala, desgraça, ou no corredor, será que ele está aqui, no comprador? nada certo? nada certo com isso aqui? esses caras eu vou te contar, tudo traída, gente. quem sabe das coisas? aqui, isso aqui me agrada. O caixa está cheio, muito bom. O que a gente faz para o caixa está cheio? A gente gasta grana. O dinheiro em manaquemia também é bastante importante, por causa que existem muitos itens que você precisa comprar, literatura, cristais, peças, já estava pedindo alguma coisa aqui. Aí sempre tem literatura nova, 2.500, fish boat, maravilha, vou comprar, posso sintetizar o que é real, olha, sempre é bom você visitar as lojinhas, olha aí, roupa real, não posso me vestir como um rei, king style, o que temos aqui? Sempre é bom sempre dar uma olhada nos itens, ver se está faltando alguma coisa. Começar a fazer as coisas, se faltar o item, vou te faltar, esse está lascado. Vou ajudar um amiguinho, não é verdade? Os amigos de Power Mafia querem a ajuda dele. O que será que eu posso ajudar? Temos aqui o amigo, temos aqui o homem, não é homem. Acho que quando você termina de ajudar o cara não está mais disponível, que engraçado. vamos ajudar aqui, amiguinho. É, que tipo de síntese a Jazz faz sozinha? Vamos se envolver no assunto agora. Olha lá, ficou de olho para ver se não tinha ninguém. Vai aprontar, hein? Vai aprontar, hein? A garoa. Ela quer sintetizar quando ninguém está olhando. Normalmente explode em tudo. Estão trabalhando, ela e o mano em cooperação. Já me dei mal por causa disso, tive que limpar. Falei que explodi, velho. Você está louco, maluquete. Está tudo preto. Olha a cara da menina, velho. Você está louco, maluquete. Eu disse para você, está dizendo nada. Manda do bem. Está até explodindo coisas que nem se suponha que poderiam ser explodidas. E aí, tudo bem? Como é que é? A garoa. Agora você limpa sozinha, tá? O que será que ela quer fazer de tão importante que ela explode? Destruição Evidente. Ela destruiu a evidência. A garoa. A garoa. A garoa. Ela deve estar tentando fabricar pólvora, sei lá o que ela quer fazer. E aí, tudo bem. Tem que ir embora, então. A garoa. A bradadula aqui é explodir de verdade, é isso? O que aconteceu, onde que a menina está, é uma garota, vou ficar sem precisar fazer um escudo para ela, pensei que ela estaria aqui, não, não, vou ficar procurando a menina sumida, sorte em mim, ah garota, invadiram outra sala para usar o caldeirão, ah garota, precisa ter esperteza, olha como é que vai acontecer, ninguém está bem, estão fazendo alquimia escondidinho. Vou pegar o que precisa e não sai fora. Quer dizer que estão roubando, é isso? Com vários ingredientes, ela já tinha explodido tudo na nossa sala, roubou ali na sala do do meu colega para fazer de novo, ah garota, esquece o esperteza. que está tranquilo? Que interessante? O que será que ela está fabricando, é bom? É um mistério, o que será que ela está fabricando, é bom? Será? Por que tanto segredo? Fechado lá na lixeira a prova? Que linda, garota! De faltão workshop. Acho que já é a segunda vez que eu faço isso pra ela, mas o que que ela quer fazer? Esse que é o mistério. Obrigado por me ajudar. Ela falha 4 de 10 tentativas. Tá bom. Tentei uma coisa difícil, eu sei. Chegou a Mickey. Chegou a Mickey. Já perguntou. Perguntaram pra ela. Esse cheiro, essa explosão, essa queimada. É necessário sua imaginação. É tudo um golpe. É uma coisa difícil. A gente não sabe o que ela tá fazendo. Eu quero saber o que acontece. O pessoal está fazendo os itens, maravilha garoto, mais um dia de folga, beleza garoto? Bom pessoal, vou ficando por aqui, essas emoções de Marquemia no canal do Como é Máfia, a garoto, a moleque. Então, um abraço, seu amigo, Como é Máfia, pra você!